Música Só falo uma coisa Se tiver ruim das pernas, meu amigo Não vem pra cá, não Que é subida pra caramba, o T-20 O São Francisco participou dessa guerra Então ele foi militar O que que é de militar aí, por exemplo? A monta da cúpula A cúpula da topra, parece que é para ser soldado Em cima tem a lança de guerra A cunha com os dois braços de guerra Virada uma espada, com duas bolas acesas Dois escutas do TV E os carões na lateral do Poiava também Que é essa igreja de 1765 A 1810, demorou 45 anos Cinco projetos e 40 cursos de salto Música Música Mostrando de dia aqui A pousadinha que a gente ficou Preço justo Honesto Facinho Não é tão difícil para descer com a moto Então deu para a gente chegar Com as motos aqui Agora a descidinha que a gente vai ter que encarar Pousada dos Bandeirantes aqui Em Ouro Preto Pousada boa Pô, seu nome aqui? Marco Túlio Marco Túlio recebeu a gente bem pra caramba Aqui o café da manhã, rapaz Eu que agradeço a sua presença Seja bem vindo aí Valeu Música 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 Caiu o produto na pista A bola está, Thiago Não está, não está nada Está boa, não está Está boa Você quer que eu possa Faça que ele A bola está É bom! Bom! Vamos comer! Qual é o pimenta aí, amigo? É melhor, né? Tô, quer que trocada? Tô! Parada aqui, ó, pradinha de Itutinga, vai pra Carrancas, aliás, aqui é Itutinga. Aí tem a saída pra Carrancas logo mais na frente. Dá uma parada pra tomar uma água. Tem o calor do cão. Às vezes a gente fala, não é a quilometragem que você anda, mas o tempo que você fica em cima da moto. Que às vezes você não consegue render muito. Cansa, hein? Pesado! Música Chegamos em Três Corações aqui, ó. Já vem receber a gente aqui. Vem com Três Corações pra galera aí, cara. Vem ver. Manda um recado pra mim. Ô, Burguinha, cadê você, meu irmão? Perdeu, Burguinha, perdeu! Só gente boa, velho. Fala sangue boa. Só galera do bem aí, velho. Menos o Moscov. Aí, aí, aí. É, né? Moscov e Assunção. Esse aqui é... O Moscov é esse aqui. Nossa, cara é sangue boa, pô! Estamos juntos aí pra mim. O Assunção parou de perder. É por causa dele. Ah, é não? Fiquei sabendo os causos seus aí. Obrigado, hein, velho. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. É cara que anda de BMW, que tá falando bosta. Chego em Três Corações. Ó, com que que eu vou andar. Street civil do Léo, cara. Estágio 1, hein? É uma piada. Vou na manha. Olha a monstra. Tá louco. Responsa, hein? Adivinha que essa pessoa que está na minha frente aqui, que eu cheguei... Oiêêêê, tudo bem? Adivinha. Onde você vai me levar, Gabi? Lá fora. Vamos lá. Ah, Gabi, inclusive mostra a sua moto pra mim. Ah, vem cá. E tem a minha, que é a outra. É aí, ó. A do teu pai é aquela outra lá, né? É a vésspa, aquela ali ó. Ah é a vésspa que é do teu pai? E tem também a minha moto Que encaixa aqui na minha cadeira Essa aqui é que você pilota Essa aqui é que seu pai é teu motorista É, entendi O final, a última perna nossa aqui Da viagem por Minas A gente vai parar aqui na casa do Léo Aqui em Teus Corações Pô, eles ficaram esperando a gente Mas a gente atrasou Nem deu pra encontrar, né Léo Aí chega aqui, olha o que ele já vai fazendo O queijinho já tá aí fora Uma goiabada Nossa senhora Um docinho de leite Murguinha, isso aqui não é pra você não, fi Olha aqui, o Léo fez pra mim Só pro Flavinho, vocês não tem moral não É um docinho de figo, goiabadinho Um docinho de leite Coisinha simples aqui Um queijinho Tem mais um outro aqui bom Olha, rapaz do céu Só pra não matar a vontade Fizemos o cara acordar cedo Olha a situação E aí? Firminho Opa, que que é isso? A garixada da criança Zero, zero, zero Antes de ligar a câmera Como é que ele tava? Ele tava bem encostado aí Tô louco, rapaz Tô de pé faz tempo Que tô pulando Olha a gente que o carro até suja Nossa senhora Opa, que que é isso? Parada na vaquinha Fiz o rolê com a figiou do Léo Pelo amor de Deus Novo conselho pra quem não tem vinho Agora aqui a vaquinha Cafezinho preto Queijinho com meia cura Bora, né? A galera já tá aqui Conselho do Léo aqui Pão com queijo meia cura É bom, Léo? É bom pra caralho Vem, Stefano Eu não comi ainda Vou experimentar hoje Você não comiu ainda? Não comi ainda não Mas o Léo que conselhou Aí, ó Só com meia cura E o cafezinho preto Mineiro E aí, ó Então queijo vai em queijão O que é? Pão de queijo tem um junto E queijinho ainda É ruim, hein? É ruim? É ruim Ruim é ficar sem comer Ótimo, cara Muito obrigado Recomendaremos aí Você viu? Hoje ele tá Hoje ele virou a chance É dia útil hoje É dia útil? É dia útil, ele muda Pra despedir do Léo Vai, ó Esperando a turma Murguinha, Ronaldinho A tropa Bonde pra cá Vem pra cá, né? Vem pra cá Que o Stefano está Vem na leitura Já eu comigo na leitura Ótimo 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 Chega um momento da viagem, principalmente na hora que a gente está voltando Ninguém mais quer conversar com ninguém, cada um separando, vai para um canto Um vai para o meu, o outro vai para o seu lado É hora de voltar, é hora de voltar, fica todo mundo assim Normal Se você viajar de comboio, você precisa estar afinado com a galera que vai estar com você Se não, a chance de dar meleca é grande A chance de dar meleca é grande e as outras motos aqui E eu, no meu ponto de vista, estamos aqui na Fernandia Eu vejo duas coisas, cara Eu gosto de viajar sozinho, mulher na garota, eu acho legal E em comboio, você tem que estar com uma galera que você está muito afinado, cara O pessoal tem a mesma tocada, anda na mesma levada Para não ter crise Porque às vezes tem um cara que gosta de andar mais devagar, outro gosta de andar mais forte E sempre, né, o briefing, conversar, prestar atenção Um proteger o outro o tempo inteiro Agora, para viajar em comboio, sempre isso, cara Estar com o pessoal afinado É complicado você andar com pessoas que você não tem afinidade, não entende ainda a linguagem um do outro E eu vejo ponto positivo e negativo nas duas coisas Viajar em comboio é legal, porque você fica bastante tempo com as pessoas E tem uma segurança maior, né, de estar com mais gente Mas também você tem que se sujeitar às vontade de cada um Tem cara que gosta de dar tiro de 200, 250, tem cara que gosta de parar cada 100 Então você tem que abrir mão de algumas coisas para poder ganhar em outras, né Então, tem um ponto positivo de um e do outro Às vezes é melhor você ir sozinho, tá Às vezes é legal você ir estar com uma galera Mas se for viajar com uma galera, tem que estar com a galera afinada, cara Todo mundo afinado, senão não rola, beleza? E aí, eu vi que te has marchado Mi conta me havia dado E agora que me has deixado Vou a tenerte que olvidar E aí, eu ainda não sei por que te fuiste Sei que não estarás muito triste Mas aqui está a tua casa para quando quiser visitar E quando passe o tempo eu saber Se te levaste mais que tu feliz E se quiser algum dia volveré a ser feliz Que te entras tanto No, não me deshacia atrás Siga tu caminho Eu vou te levar em paz Com o gato tomando café 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 E aí, eu já vi que tu has cambiado Que já te ha reencontrado Na yoga has transformado Tudo o que a ti te hacía infeliz Estou desfazendo a sua, não. Não, já desfei, não estou satiado. Vamos. Para muitas políticas, falam que o Vale de Chão é o vale da priséria no Chile. É o vale da riqueza, da cultura, o pessoal aqui só quer o direito, né? Vamos embora. Teve gente perder a ruela nesse rolê hoje. Aquele negocinho do WhatsApp saiu certinho, ele caiu, velho. Não é nada, cara. Isso que é. Não tem outra explicação isso aqui. Agora não é o momento de pedir nada. É o momento de admirar e agradecer. Agradecer o que a gente tem. Não, não me desfazendo. Não, não me desfazendo. Agradecer a Deus que levou a gente com total segurança e trouxe a gente de volta com total segurança. Isso é o melhor, cara. Saúde. 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 Tem muitos nesses. Muitos. Com certeza. Muitos. vide undincere. Tá고. Tô. 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 Obrigado.